Vamos ao quadro Talentos e Carreiras, desta terça-feira, aqui ao lado do consultor comportamental Marcos Fernando. Como vai, Marcão? Tudo bem? Boa tarde, Eduardo Barazal. Boa tarde para os nossos telespectadores. Marcos, como você é um consultor comportamental, podemos falar de o que seria análise comportamental e de que maneira a gente pode aplicar essa análise comportamental em nós mesmos, hein? Maravilha, Barazal. Podemos entrar em outro aspecto. Uma das coisas que comanda o mercado de trabalho hoje se chama inteligência emocional. E a nossa inteligência emocional, trabalhada por um autor chamado Daniel Gulleman, tem quatro aspectos. Me conhecer, ou autoconhecimento, autogestão, que é a administração dos meus comportamentos, a capacidade de entender o sentimento dos outros, que é a empatia, e a capacidade de lidar com isso, que é a habilidade social. Então são as quatro inteligências emocionais. E a inteligência emocional básica é entender como é que eu funciono, qual é o meu perfil de comportamento, que comportamentos eu tenho, que comportamentos me levam a ter uma performance melhor, e que comportamentos eu tenho que podem me atrapalhar, ou que nós chamamos mais adequadamente de forças e fraquezas. Essa é a análise comportamental. Quem eu sou, como é que eu funciono. Como resultado, você tem melhor desempenho nas decisões. Exatamente, Barazal. Por quê? Vamos entender isso um pouco mais profundamente. A gente tem um viés de comportamento que é fortalecido na nossa personalidade, e um viés de comportamento que está lá na nossa sombra, que não aparece muito, e que de vez em quando pode aparecer e atrapalha tudo. Então, se eu ocupo uma função que tem mais a ver com essa minha virtude, eu vou ter uma tendência maior a ter uma performance melhor. E se eu ocupo uma função que mexe, que provoca aquela minha sombra, de maneira que eu não perceba, mas que faz com que ela apareça em momentos indesejados, isso pode comprometer a minha performance. Por exemplo, uma pessoa que tem a dificuldade para lidar com pessoas, que tem a dificuldade para entender o diferente, que tem a dificuldade para lidar com aquilo que a gente chama de tolerância, ela provavelmente não pode ocupar um cargo em que ela tenha que se relacionar com muitas pessoas. Por quê? Porque ela vai criar barreiras de comportamento, barreiras de relacionamento e pode atrapalhar a ela, ao cargo e à empresa. É comum ver testes de comportamento, Marcos, em entrevistas de emprego? E como é que as pessoas podem se dar bem numa situação como esta? Embaradal, eu gostei muito do... Acho que está em todas, né? Hoje de manhã eu atendi um cliente e disse assim, teste de comportamento tinha que ser feito antes de casamento. Para você saber se vai funcionar com outra pessoa ou não. E na empresa é a mesma coisa, na sociedade é a mesma coisa, nos diversos cargos, diversas possibilidades de empregabilidade que a gente tem, a gente deveria sim passar por testes de comportamento para a gente entender se aquelas situações do dia a dia do cargo, do dia a dia da empresa, vão nos colocar numa situação em que eu vou exercitar e vou colocar para fora as minhas virtudes ou as minhas dificuldades, as minhas necessidades de desenvolvimento. Para clarear para quem está assistindo a gente em casa, que tipo de pergunta é feita, assim, que tipo de pergunta... Quais perguntas são feitas, por exemplo, num teste de comportamento? Quais são as atividades... Perguntar se você é corinthiano ou não, né? Como você lida com os são paulinos, talvez seja feita essa pergunta. É como é que você lida com o time adversário. Certo. Porque a gente viu aí domingo um show de horrores. É verdade. Então, vamos entender isso um pouco mais, pessoal. O que pode acontecer é a empresa te fazer perguntas sobre movimentos de estresse, te deixar nervoso, o que te aborrece, o que você não gosta de fazer, quais são as maiores dificuldades que você tem, quais são as maiores virtudes, o que você gosta de fazer. E aí, assim, olha, por favor, nunca... Qual a melhor virtude que você tem? Nunca responda ser pontual. A maior dificuldade que você tem é lidar com quem se atrasa. E aquilo que... Porque, de verdade, é o tipo de pergunta que é feita e as pessoas dão a resposta que o examinador quer escutar. Tá. E outra coisa, numa situação, rapidinho, é igual aquela coisa de futebol, quando você está escolhendo o time, na pelada, que posição você joga? Ele fala, em todas. Eu já vi que não dá para contar com ele. Também não existe. O que você sabe fazer numa entrevista de emprego? E a pessoa responde tudo. E aí? Eu sou bom em qualquer coisa. Quem é bom em qualquer coisa não é bom em nada. E como é que deve fazer, então? Destacar as suas habilidades. Então, você deve ser claro nas suas habilidades, dizer o que você gosta, o que você prefere fazer, e o que, eventualmente, é desafiador para você, se te for perguntado. É importante dizer que hoje o mercado tem treinamentos comportamentais para desenvolver o viés de comportamento que, eventualmente, não é tão bom em você. Certo. E, assim, eu aprendi a tocar piano, Barazal, e toquei piano até os 14 anos de idade. Nossa. Eu não era uma virtuosa. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, o Ricardo, que tocava muito melhor do que eu. Certo. Mas eu quebrava o meu galho. Certo. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Hoje eu quero voltar a estudar música. E talvez eu tenha que estudar um pouco mais para me tornar um pouco melhor. Entendi. Agora, de qualquer maneira, se eu estudar, eu posso me desenvolver. Competências comportamentais são habilidades que são treináveis. A gente pode se desenvolver para fazer aquilo que a gente não faz muito bem. Basta que a gente entenda o seguinte, se eu me conheço, eu entendo quem eu sou, eu gerencio o meu comportamento. Ótimo. A pior coisa que o ser humano pode ter é desconhecimento sobre si mesmo. Portanto, coloca o contato do Marcos Fernando, porque inclusive o Marcos desenvolve treinamentos nesta área e poderá te ajudar se você precisar. Obrigado, viu Marcos? Barazal, eu é que agradeço. Um grande abraço para você. Grande dia. Para os nossos telespectadores e daqui a pouco a gente volta. É isso aí. Até a próxima, Marcão. Bom, esse foi o quadro Talentos e Carreiras com o Marcos Fernando. O Marcos Fernando.